Música Voltei aqui galera só pra falar pra vocês da criação da nossa nova área dedicada a jogos de FPS, a FPS Zone. Como você pode ver, essa tela é o menu com as gameplays dos referentes jogos, de cliente e navegador. Clique no link da imagem com a logo do nome do jogo e veja a gameplay. Curtiu? Deixe um like, favorite. Gostou? Então se inscreva em nosso canal e fique ligado. Valeu galera e até a próxima. Música